Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo, tá muito frio, estamos aqui em Nova York. Vou te dizer, ontem foi o dia mais frio do ano, quer dizer, de ontem e hoje, né, são os dias mais frios do ano, quer dizer, assim, deste inverno, desta estação aqui, os dias mais frios e saiu até um warning, né, uma notificação que o governo falou assim que é muito frio, não fiquem fora de casa, também toma cuidado com os seus pets, né, com os seus cachorros animais de estimação, para não deixar eles muito tempo fora, porque está muito frio, tipo, da hipotermia. E aí a gente foi pegar o que a gente vai no mercado agora, né, a água, a garrafinha de água que a gente deixou dentro do carro, vou mostrar para vocês como é que ficou, ai, está bagunçado o carro, mas vou mostrar aqui, olha só, gente, a água que estava dentro do carro congelou, olha isso, olha isso, congelou a água, cara, porque está muito frio, acredita nisso, acredita, não precisa nem de congelador, porque deixando o carro congela, fez menos 8 graus, agora está fazendo menos 6 graus, menos 7, menos 6, né, então está muito frio. E para você ver, não é brincadeira não, olha só. E, coitado, quem não tem casa, né, quem não tem, quem não tem onde, né, quem não tem um teto, né, os homeless, se ficar na rua nesse frio todo, nossa, morre, porque é muito frio. Mas vocês podem ver, agora nessa época do ano, que é muito frio, né, a gente vê bem menos sem teto, bem menos gente na rua, porque realmente, não é brincadeira, aqui em Nova York, fica muito frio no inverno, nessa época, agora é a época mais fria, mais fria. E era só para... Porque a gente falou, caramba, congelou, mas a gente está indo lá para New Jersey, né, aí vou mostrar um pouco para vocês do meu dia, hoje é sábado, é um fim de semana, é um dia de folga, né, vou mostrar como é que vai ser o dia de hoje, a gente vai lá, vai comprar carne, não sei o que, talvez vai no Walmart, mas, sério, está muito frio, vocês não têm noção, vocês não têm noção, está muito frio. O pneu estava mocho, é isso? É, acho que... Calibrar. Tinha que calibrar o pneu, daí o meu amor está calibrando o pneu, porque a gente tem um negócio portátil, o que é aquilo lá? É um... Compressor. Compressor portátil? Aí estava calibrando o pneu e agora nós já estamos indo em direção a Newark, em New Jersey. A gente... Nossa, o carro todo... Nossa. É, agora a gente está indo lá para Newark, para... Olha o bombeiro aqui. A gente está indo lá para Newark, para ir lá no mercado, que a gente gosta de comprar carne lá, que a picanha lá é muito barata. E aí eu vou apresentar emoção um pouquinho para vocês. E está muito frio. Aqui, gente. Isso aqui é um caminhão da UPS, né? Serviço de entregas. Aqui, gente, é o parque mais famoso de Nova York, é o Central Park. Mas nesse frio, gente, tem muitíssima pouca gente, porque... Está muito frio. O lago deve estar até congelado. Mas sério, está muito frio. Demorando para ficar tão frio assim, a gente estava até comentando, Nossa, esse inverno não está tão frio. Mas agora, o inverno chegou com tudo. Está muito frio. Aqui a gente está passando pelo meio do Central Park. Está, tipo, cruzando ele. Para ir do lado, a gente está no lado East. Aí vai passar por aqui para ir para o lado West. Aí a gente passa por aqui e sai do outro lado. E o Central Park é bem grandão. Já subimos bastante. Agora a gente está na altura do 64. Esse aqui é um lugar bem famoso, mas eu não lembro o nome. É um lugar que... Aqui, olha. New York City Ballet. É um centro de balé. David H. Cock Theater. Eles fazem várias apresentações de balé e tal. É um prédio bem grande. Tem ali para lá, para cá, né? E a gente vai subindo mais, mais, mais. E depois vai pegar o Lincoln Tunnel para ir para New Jersey. Olha, gente, aqui já é para ir para o Lincoln Tunnel para ir para New Jersey. Exit right to Lincoln Tunnel, New Jersey. Agora já estamos em New Jersey. Essa parte aqui, eu acho que é Jersey City, eu acho. Que é logo a parte que é logo depois que sai do túnel, né? De New York para New Jersey. Essa parte aqui. Tem um lava rápido ali, ó. Car wash. Mas é mais, assim, tem... Algumas... Nossa, o carro está saindo aqui que folgado. Folgado. A parte aqui tem muitos prédios, né? Residenciais. E o pessoal gosta de morar aqui porque é pertinho de Manhattan. E é um pouquinho mais barato morar para cá. Essa loja aqui é muito famosa, o West Elm. O pessoal adora. GPS não via na esquerda, na direita. Esse aqui, gente, Emporium, é o mercado brasileiro. Eles têm um açougue que é muito famoso, né? O meu amigo aqui, o Reiro, falou que ali que é bom. Brazilian Pizza. Tem uma pizzaria brasileira. Tem um monte de coisa aqui, né? E essa é a parte que tem muitos brasileiros. É o Ironbound. Aqui, ó. Seabra Liquor, né? É onde vende bebidas alcoólicas. E esse é o mercado que a gente está indo. Seabra Foods. Tem comida... É um mercado brasileiro. É... Muita coisa brasileira. Certo? E... A gente está indo comprar picanha. Comprar carne. Aqui, esse é o mercado. Seabra Foods. Ó. Vou gravar um pouco o vento. Tá frio. Aqui, ó. Já tem Guaraná. Seis garrafas por... 11,94. E aqui temos panetone, 4 dólares. Muito barato. E... Chocotone também, 4 dólares. E esse aqui é o de 750 gramas. Pegar o carrinho, né? Mini panetone, de 100 gramas, 3 por 2 dólares. Muito baratinho. Café 3 Corações do Brasil. Tem flores. Tem um monte de coisa brasileira. Tem aqui, ó. Arroz... Tio João. Quem disse que aqui não tem arroz brasileiro? Temos arroz Tio João. É... Esse pequeno aqui, que vem 2,2 kg. 500 gramas, né? 5 pounds. Tá saindo aí, ó. 4 dólares. 4 dólares. Esse pacote de arroz... Pequeno. Certo. Tem o grande aqui também, ó. Arroz Tio João. O grande. O que vem em 4,5 kg. Tá saindo... 10 dólares. Ah, 2 por 10 dólares. Ou seja, 1 por 5 dólares. É isso? É isso? Acho que é isso. E tem o maior ainda. O que vem em 9 kg, ó. 20 pounds. Sai por 15 dólares. Tem aqui, ó. Leite condensado. Itambé. Leite condensado Itambé. 1,89. Gente, olha só. Paçoquita. Vocês gostam de paçoca? É muito difícil de encontrar paçoca por aqui. Aqui tem... 1,79. Nossa, tá baratinho, ó. 1,79 a paçoca. Acho que vou levar 1. Faz tanto tempo que eu não como. Hum... Gente, tem goiabada, ó. Goiabada Cascão. 2,89. Da presileta. Doce de amora. Doce de... O que é a espera? Mel. Toddy. Ai. Eu tomava sempre leite com toddy, ó. Toddy tava saindo aí 2,59. Tem de tudo, gente. Nossa, ovo maltine. Caramba. Eu gostava do ovo maltine do Bob's. Do milkshake de ovo maltine. Ó, tem bis. Bis. Nossa, esse eu nunca tinha visto. Bis black. Não conhecia, não. Nossa, tortuguita. Ai, gente. Marilão. Caramba, quanta coisa brasileira. Passatempo. Caramba. Muita coisa, né, gente? Ó, gente. Aqui eles vendem também, ó. Pão de queijo. É... Brasileiro. Forno de Minas. 3,59. Esse pacote é pequeno. 400 gramas. Ai, os pacotes grandes. Acho que esse aqui é 1 kg, né? É 900 gramas, né? É... Esse daqui custa 7,59 e é muito gostoso. Tem várias marcas, vários tipos, né? Recheado, não recheado, tradicional. Esse daqui tudo é de pão de queijo, tá? Tudo de pão de queijo. Tem aqui, gente, ó. Mandioca. Aqui nos Estados Unidos eles chamam de... Yucca. 69 centavos. O pound. Viemos agora aqui pegar a carne. A peça só com a picanha e alcatra. Sai 3,49 o pound, né? Aqui. E se for só a picanha, é 7 dólares o pound. É bem mais barato do que lá em Nova York. Perto de casa, lá no Costco, é bem mais barato. Muito, 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 muito mais barato. Então a gente vem pegar aqui. É muito gostoso, muito boa a carne aqui. O nosso carrinho. E aí se pede pra cortar lá, eles também cortam ali. Tem linguiça, tem de tudo ali nessa parte do açougue, né? E aqui tem os que vêm, assim, já na bandejinha também as carnes. 4,54. Por que você tá procurando? Estamos aqui na parte do açougue. A gente pega a peça e aí a gente pede pra cortar que isso é mais barato. Também vou pegar linguiça. Aqui eu vi falcatra. Pá de vaca. Vários tipos de canha aqui, gente. Todo mundo fala português aqui. Isso é engraçado. Estou aqui agora na parte da padaria, né? Tem sonho. Olha, parece tão bom. 1,89. Aí a gente tá pegando um pudim. Ah não, eu quero. É, eu quero esse pastéis de coco. Pastéis de coco. 1, por favor. 1,89. 1,89. 1,89. 1,89. 1,89. E tem um pudim que a gente pegou, olha que delícia. E um monte de bolo. Agora estamos aqui no caixa e vamos pagar ele. Dois mil anos depois. A gente comprou um monte de coisa, um monte de carne, picanha, alcatra, doce, um monte de coisa. Deu um total de 167 dólares. Mas a gente sempre compra mais do que pra uma semana, né? E esse é o pudim. Eu não sei o que gostei. E tinha macarrão barilho a 1 dólar, barato. E tá frio. Mas agora esquentou um pouco. Certo, mano. Nossa, o nosso carro tá tudo sujo. Eu preciso ir lavar o carro. Todo cagado. Ele tá aqui pra procurar 51 cachaças. Achei que eu estava procurando, olha. Pitu, cachaça, R$13,99. Isso que eu estava procurando. Agora que achei. Olha, tem Velho Barreiro também. Velho Barreiro tá R$14,99. É, vou pegar aqui um Pitu. Certo. Pra quem gosta de vinho docinho, esse Roskata é uma delícia. É muito bom. Eu estou levando aqui as bebidas pra tomar depois de noite. Olha quanto vinho. Olha quanto vinho. Agora, pessoal, nós já estamos indo para casa. Estamos passando pelo George Washington Bridge. Que é a ponte que liga o New Jersey com o Manhattan, né? Tem algumas maneiras de você ir de Manhattan pra New Jersey. Tem essa ponte, George Washington Bridge. Que é pra ir da parte de Upper Manhattan pra New Jersey direta. Pra passar por essa ponte que a gente acabou de passar, né? E agora essa parte aqui já é no Harlem. Já é no... Aqui é Bronx Harlem. Essa área aqui, né? Mas aí também tem a opção de ir pra... Caramba. De ir do... Como é que se fala? De Manhattan pra New Jersey usando o Lincoln Tunnel. E o outro túnel, qual que é o nome mesmo? É. Holland Tunnel. Tem dois túneles e mais essa ponte que dá pra você ir de Manhattan pra New Jersey, né? Normalmente a gente usa essa George Washington Bridge, então, né? E lembrando, sempre tem que pagar o pedágio pra ir de New Jersey pra Manhattan. Manhattan pra New Jersey. Na volta, sempre tem que pagar o toll. Mas o interessante é aqui... Não sei se é todo lugar, mas é assim... Ou você paga... Você paga somente pra entrar pra Manhattan. Mas quando tá saindo, não paga. Mas esse é o problema que... Não o problema, né? Mas que se você trabalha em Manhattan e mora em New Jersey, toda vez você tem que ficar pagando o toll, entendeu? Se você vai de carro. Então isso é um custo a mais, né? Que acaba... Como é que se diz? Acaba pesando, né? Na hora de pagar as contas aí. Mas aqui a gente já está aqui no Harlem. Aqui ainda é Harlem ou é Bronx? Não sei. 177. Aqui é o Harlem. Olha, gente. Estamos aqui no Harlem. Atividade da polícia ali, ó. A polícia tá vendo alguma coisa de errado ali com a bicicleta. Talvez eles estejam investigando se a bicicleta do cara é roubada, né? Ó, NYPD. Nossa, minha câmera é boa mesmo. Eu dei o zoom, dá pra ver perfeito, sabia? Atividade da polícia. Gente, o vídeo tá longo, eu sei. Mas agora eu tô indo no McDonald's pra pegar meu almoço, né? Que, tipo, já é 4h30, mas eu ainda não comi nada. Tô com muita fome. O aplicativo. Agora eu vou ir pegar aqui no McDonald's. Daqui do... Acho que é Harlem aqui, né? E é isso. Eu vou comer McDonald's em casa. E... É isso, gente. Ah, eu não sei se é aqui. Eu acho que é. Não sei. Porque eu já pedi. Só preciso pegar. Vou comer aqui o McDonald's. Tá ferido. Bom, é isso. Esse é meu lanche. Foi rapidinho. Obrigada. Tenha um bom dia. Foi rápido, gente. Cortei fila porque eu até pedi no aplicativo. Recomendo todos a fazerem isso. Se você pede no aplicativo, não precisa. Ficar na fila esperando é só ir lá e pegar. Muitas vezes... Você consegue... Pegar rapidinho. O meu carro tem no Brasil? Smart. Parece de brinquedo, né? Enfim, gente. É isso aí. Tá ficando muito longo o vlog do... Meu sábado. Meu sábado. De qualquer... Um dia qualquer na minha vida. É... Mas... Acho que deu pra mostrar várias coisas diferentes, né? Nossa, ainda tem algo de Natal ali. Sendo que já passou o Natal. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. É... Vou continuar postando aí. E é nóis. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram, beleza? Tchau. 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 Obrigado.